Qual é a tua paixão, Diogo? Ora bem, a minha paixão é alfas. Eu sempre gostei, toda a minha vida, de alfas. A minha mãe levava-me aos alfas. E a de onde anda com o alfa? Oh, e onde é que eu já levei o meu alfinha? Levaste o teu alfinha ou levaste-te no alfa? A minha linha ainda não está estreada. Quando é que te vão cortar a fita? Não me cortam a fita que eu não deixo? Tesoura nenhuma me corta. Porquê? É tão giro. Há uma inauguração e vêm muitos homenzinhos. Mas eu não quero cá... Inaugurações. Não há cá inaugurações. Olha, copo de água não aceito. Agora inaugurações, não. Não, mas normalmente come-se, não é? Olha, eu não faço questão de... De ser comido. Eu não faço questão de ser comido. Então porquê? Há toda uma questão filosófica por trás do ser comido. E que é? É ser comido. Cá está. É que é um que come e outro que é comido. Cá está. Há um que papa e outro que é papado. Cá está. Estão a chorar tantas vezes. Ah, não te digas as negras. Apesar para que isto tem outras coisas. O que é que eu ia dizer? Estão a vir as lágrimas aos olhos. Aos olhos e não puxei um pelo do cu. Não fui... Não conhece esta, por favor. Esta é mais velha do que eu. É mais velha do que eu. Cá está. É a mais velha. Por isso é que eu não conheço. Percebe? Pois, tu és mais do que eu. É desgraçada. Desgraçada. Já fazes 22. 21, caralho! Então é brasileira que não é atualizada, que eu disse que fazias 21. Não, sou de 91. E tu és de 92, meu grandestíssimo labrego. Eu ainda sei a idade da minha melhor amiga. O que tu querias fazer era que eu fosse um alfa. Ai, onde é que eu te levava? Levava-te à lua. Se o alfa tivesse linha para cima. Se o alfa tivesse linha para a lua. Levava-te. Ai, que eu já nem estou a vinha a tua cara. Sabes que isto vai para o Facebook. Não vai nada. Vai, vai, que eu vou lá pôr. E depois vou pôr ao YouTube. O Diogo e o alfa. Não vai ficar a vinha a minha unha custa. Não, não. Isto é tudo para o bono. É. É tudo para fazer uma cirurgia de reparação ao chip traseiro. Mas então estás postear ou não? É isto que eu não me entendo. Opa, é assim. É confuso, não é? Com tanta emoção que vai aí atrás. Isto é um turbilhão de sentimentos. Eu já não sei expressar-me. Já não... Até as que os copos. Até mudei de... Estás com os copos. Hã? Estás com os copos. Opa. Não. Os copos não. Estou com o líquido. Aquela substância incolor. Ah, estás com o álcool. Eu nunca percebi bem essa teoria de ai que tal que eu estou com os copos. Eu também não. Eu acho que está com os copos é quando um gás bebe e depois faz pumba copo na cabeça. Está com os copos. Não, está com os copos é dormir com os copos. Não é? Até que é aquela coisa. Se beber, não conduza. Não conduza. Porquê? Porque os copos partem, não é? Obviamente. Conduzir com o copo já é um bocado complicado e é sempre perigoso, não é? Claro. Mas vale conduzir com o álcool que já vai ingerido. Vai na subviatura. Na subviatura. Diz ele que não tem carta. Atenção. Atenção. O Diogo chumbou no código. Não. Chumbou a condução. Ah, já tinha infatido. Atenção. Atenção. Que eu chumbei no código. Não. Porque o passeio estava... O passeio moveu-se. Eu não futurei bem o passeio, porque o passeio estava mais perto daquilo que o pensava. Não, não. O passeio moveu-se, não foi? O passeio moveu-se aqui foi. Diogo chumbou. Não sabe os limites da plataforma. Estamos na estação da CP... Não, de São Bento. Bem, isto é o que somos nós. Dois partos. Moribundos. Moribundos. A fazer-me. Amo-te muito. Beijinhos para o periquito. Mãe. Beijinhos para a fofa, que eu adoro. A fofa. Estou aqui. A fofa é a tua arraçada de cá, diz que o pincha, não é? É a minha fofinha. Isso é uma bela merda, que tu arranjaste com a... Desculpa, quando viz aquilo, uma fera autêntica. Bebe dois centímetros, tem uns panturras enormes. Dois centímetros. Mas tem uns dentinhos. Uma ferra. Uma ferra. Ai, uma ferra. Ela dá logo duas, não dá uma. Olha, chega um bocado mais para lá, que eu só vejo parte da tua cara. E assim, quando toda a gente da UFB vir este futuro caloeiro 2013, não, 2012, 2013. Candidato a caloeiro. Candidato a meu futuro... Não, candidato a afilhado. Isto é um projeto de afilhado. Isto até ser afilhado, isto vai correr muita tinta. Muita tinta. Resumindo, vai levar muito ovo. Vai, vai. E muita farinha. E vai aprender muitas lições. Vai, vai. Pronto. Para isso é... Queres dizer chá, chá à tua mamã? Já acabaram-se as piadas que nós já escutámos? Tchau, tchau.